I think about truth, you think about who Se pensas em mim, eu penso em ti Apesar de tudo, Breezy, Freddy Ela é perfeita, nos meus olhos É sempre leita, acho engraçado Quando ela diz que esse boy é safado Gostei do seu esqueleto, baby fica queita, tudo em ti tem feita Tu és a minha queixa, minha queixa baby, o mundo é fofoqueiro Se és ou não és, pra mim é indiferente, o que eu sinto agora, pro mundo é urgente Por um simples facto, troquei a minha mente, pelo seu retrato No seu corpo, agora sou nato Oh baby, tu és tão linda que eu só te quero pra mim Tu és tão doce, quando eu beijo você, és a mulher que é perfeita pra mim She's mace, everybody tell me she's grace, you hear me, you hear me, mas eu não sei, she's her A diferença que existe em ti, me falho que a mulher perfeita que existe em ti E o que eu procuro, eu não duvido o que tu tens em ti Tu és tão doce, carinhosa e honesta, tu és humilde, sincera e verdadeira E quando eu estou contigo, o nosso mundo não sou Eu sou teu próximo, o mais próximo, e o nosso amor nos liga só E nada nem ninguém pode nos separar Porque o seu amor é tão perfeito, o que me faz te amar E se te amar é viver, então me deste a vida eterna pra voltar te amar Oh baby, tu és tão linda que eu só te quero pra mim Tu és tão doce, quando eu beijo você, és a mulher que é perfeita pra mim She's mace, everybody tell me she's grace, you hear me, you hear me, mas eu não sei, she's her Oh baby, tu és tão linda que eu só te quero pra mim Tu és tão doce, quando eu beijo você, és a mulher que é perfeita pra mim She's mace, everybody tell me she's grace, you hear me, you hear me, mas eu não sei, she's her Moi gang music Moi gang music